Ai caramba, ela me fascina Me estiga com um jeitinho de rebolar Usando a mudança pra hipnotizar Assim não dá, assim não dá Desce devagar mostrando seu talentinho Em câmera lenta, desce bem devagarinho O buco sensual é pura perdição O bacena lançou o hit do paredão Desce devagar mostrando seu talentinho Em câmera lenta, desce devagarinho O buco sensual é pura perdição O bacena lançou o hit do paredão Desce devagar mostrando seu talentinho Em câmera lenta, desce devagarinho O buco sensual é pura perdição O bacena lançou o hit do paredão Ai caramba, ela me fascina Me estiga com um jeitinho de rebolar Usando a mudança pra hipnotizar Assim não dá, assim não dá Desce devagar mostrando seu talentinho Em câmera lenta, desce bem devagarinho O buco sensual é pura perdição O bacena lançou o hit do paredão Desce devagar mostrando seu talentinho Em câmera lenta, desce devagarinho O buco sensual é pura perdição O bacena lançou o hit do paredão Desce devagar mostrando seu talentinho Em câmera lenta, desce devagarinho O buco sensual é pura perdição O bacena lançou o hit do paredão Alô Vinicius Jai CDs, o Moraldinho também